Como que eu faço para ao mesmo tempo causar autoridade e ao mesmo tempo conseguir ser próxima, não ser escrota, não ser, sei lá, de alguma forma conseguir fazer com que as pessoas me vejam como igual? Nós todos vamos errar na forma, mas eles não podem nunca duvidar da nossa intenção. Sabe quando você detecta o potencial em alguém? Então a gente vai e cobra. Tem condição, ela tem condição, vou cobrar dela. E teve alguém especial que em algum momento, que era aquele que ia enforcar, que era aquela pessoa. Eu não quero ser gente boa. A liderança deve fazer o que é certo, não o que é conveniente. Eu vejo que ao mesmo tempo que você era muito bravo, o pessoal tinha uma sensação de muito carinho com você, era muito proximidade. E a gente, como líderes, eu e o Bruno, eu tenho uma equipe, eu fico sempre pensando como que eu faço para ao mesmo tempo causar autoridade e ao mesmo tempo conseguir ser próxima, não ser escrota, não ser, sei lá, de alguma forma conseguir fazer com que as pessoas me vejam como igual. Nós todos vamos errar na forma, mas eles não podem nunca duvidar da nossa intenção. Até o dia das mães eu postei. Líderes são como mães exigentes. Sabe quando você detecta o potencial em alguém? Caramba, que potencial. O que você quer fazer? Desenvolver o potencial daquela pessoa. Então a gente vai e cobra. Ela tem condição, ela tem condição, eu vou cobrar dela. Mas a gente cuida. Então a pessoa tem que sentir isso, né? Cobram e cuidam. Eu acho que essas são questões assim que da liderança é muito importante. Você tal, tal, mas ele sabe que você se ocupa, você cuida, você tem o cuidado, mas você cobra. E digo, a questão da cobrança é uma coisa... Quem de vocês não teve um líder em alguma área? Eu fiz esporte, tinha um treinador. Poxa, na área militar você teve vários líderes. E teve alguém especial que em algum momento você teve aquele que ia enforcar, que era aquela pessoa. Vários. Vários. Mas professores, eventualmente, aquela pessoa e tal. Mas quem depois com o tempo não disse, se não fosse por ele ou por ela, não teria chegado lá. De fato. E aqueles que passam na sua vida, que foram legal, gente boa e tal, mas passam, não tiveram impacto. Por quê? Que quiseram ser gente boa. Demais. Eu não quero ser gente boa. Eu quero ser o que eu sou e quero fazer o melhor para você. Se isso não levar, legal. Se não for, sinto muito. Claro que a gente quer, mas a liderança deve fazer o que é certo. Não o que é conveniente. A gente deve fazer conveniência assim. Não, não. Mas isso não é certo. O certo é isso. Mas é o que é. Não é um concurso de popularidade. A liderança não é um concurso de popularidade. Tenho certeza que muitos comandantes que você conheceu eram espetaculares e excepcionais. E eles não estavam aí buscando popularidade. Faziam aquilo que é certo. Eu acho que o exército imprimi isso muito bem. Como eu cresci no meio militar, meu pai é militar. E meu pai é um grande líder. Acho que todos vocês são treinados a serem grandes líderes. Tem, tem instrução de liderança lá dentro, né? E era uma pergunta que eu ia fazer até para o Benadinho. Não, mas só terminar. E eu acho que uma das coisas que mais contribui para isso é que vocês lá dentro do exército, vocês estão no campo de batalha juntos. Então, geralmente, o líder, ele está sofrendo junto com o seu subordinado. E é isso. As pessoas veem aquele esforço e elas entendem. Esse esforço precisa ser recompensado porque ele fez, né? Porque ele estava lá junto com a gente. E é muito disso. Foi muito o que eu aprendi com o meu pai, com o Bruno, com as pessoas que eu acompanhei, que é a questão do exército. A questão do treinamento de alguns que se tornam grandes líderes, outros se tornam, digamos, bons militares, mas não têm essa capacidade de liderança, não desenvolvem isso, né? Como outros. Mas, assim, para mim, de certa forma, foi uma escola também. Observar, né? E você falou uma coisa. Nossa, é uma batalha esportiva. Você não tem, né? Mas você... São brother in arms. São irmãos de armas. Estão ali com você. E, assim, o esporte nos ensina muito em relação a isso. Pouco importa qual é a sua origem, a sua orientação. Nós vamos lutar juntos. Então, o espaço é democrático. Estamos juntos aqui em torno de um propósito, que é vencer, que é conquistar, que é fazer desse o melhor time do mundo e tal. Então, você... E se você não tem os valores semelhantes, eu costumo dizer que, num certo momento, não era eu que cortava alguns jogadores no início, no processo inicial. Os próprios jogadores, a seleção, expurgavam. Quer dizer, não cabe aqui. Não cabe a nossa tropa aqui. Então, você ia vendo isso, né? Então, é assim, a questão da liderança. Você tem tantas questões que... Esse é o tema, talvez, dos mais ricos. Sabe o que o Almirante McRaven acabou de lançar um segundo livro? O primeiro chama Arrume a Sua Cama. O Almirante McRaven foi comandante dos Navy SEALs, um dos maiores, se não o maior. O primeiro livro, ele fala sobre dez lições. Vou estar treinando para se tornar um Navy SEAL. Tropa de Líder das Forças Américas. Sou muito fã dele. E lançou um segundo, que eu vou ler agora, e já tem um editora treinando trazer para cá, que é certamente espetacular. Falando sobre esses princípios, que acaba se tornando um livro do Arrume a Sua Cama. E aquela história, eu quero mudar o mundo. Mas você não arrumei a sua cama, comece arrumando aqui. Então, começa daí o conceito. Tem um documentário, que é relativamente novo, chamado The Redeem Team. O filme da redenção. O basquete americano perde a Olimpíada de 2004 e perde o Mundial o seguinte. E Coach K, que é um treinador que foi de Duke durante muitos anos, Mike Tchitschewski, que escreveu alguns livros também, grande líder. Ele é de origem militar e fez West Point. Trabalhou em West Point como treinador. Então, tem toda uma formação de liderança ali. Ele vai para Duke, um dos maiores campeões da história do basquete para o universitário. E ele traz de volta a Cole Bryant. E é muito interessante como é que o líder, pelo exemplo. Tem apenas um spoiler desse... É um episódio só, espetacular. Eles estão em Las Vegas treinando. Seleção americana. Só a Ashton NBA, imagina. Mega milionários, mega Ashton, aquela coisa toda. Tem uma folga. Las Vegas vão para os clubs. E aí, quando eles estão voltando, uma turma voltando, não sei se LeBron está, mas tinha uma turma dessas, assim, Dwayne Way e tal, voltando da balada, sei lá, cinco da manhã, foram se divertir, estavam de folga, por favor. Estão chegando. Cruzam com quem na recepção? Cole Bryant. Roupa de malhar, luvinha. Cole, Cole. Não, estou indo malhar e tal. E aí os caras são um elevador meio constrangidos, né? O cara que é talvez o nosso principal, se não indo malhar, e nós chegamos da noite. Dizem que aquilo gerou um efeito dominó, que no final da semana, será que a TV a gente já não sabe, né? Sexta-feira seguinte, todos estavam malhando. No horário de Cole Bryant. Aham. Como é que ele... Ele disse alguma coisa? Não, estou indo malhar e... Foi só o exemplo. Exemplo. Ponto. Ponto. Não tem nada que você vai dizer que vai inspirar mais do que você fizer. É verdade. E veja que não era só o treinador como líder, ele tinha outros líderes embaixo dele pra construir um grande time, né? E outra coisa pra você observar, até onde eu posso ir ou não, observa esses que são os seus A1s. Se esse cara começar, atenção que você está indo demais, porque esse cara é o cara que não vai se lamentar por qualquer coisa. Se ele está mais quieto, menos participativo, alguma coisa está acontecendo. Talvez terá de você também avaliar. avaliar. Mas a gente erra. O importante é isso. Você fala, mas como é que você faz? Não. Mas elas jamais vão achar que você é uma escrota, como você falou. Jamais. Eu acho que é uma louça que pegou pesada aqui. Pede desculpas. Eu acho que foi mal. Você acha que... Quantas desculpas eu pedi? Por quê? Na tentativa dele. Mas sempre na ter de fazer. Se eles duvidarem dessa tentativa, aí você perde a sua condição de líder. Eu acho que você tem que ter de fazer.